Fala aí galera, hoje trazendo aqui um gameplay de Century Age of Ashes aqui no PC. É um jogo de batalha de dragões multiplayer. É muito doido o conceito, eu tinha visto esse gameplay. Numa apresentação de publicidade, eu não lembro agora mais ou menos. E tem uma beta aqui para o PC. Então vamos experimentar hoje para ver o jogo. O jogo está em português. E vamos aqui conectar. E tentar jogar um pouquinho. Eu não sei se a galera está jogando bastante. Eu vejo que tem várias classes aqui. Temos saqueador, temos guarda-vento e temos espectro. Então vamos entrar em uma partida aqui para ver se o jogo vai ser legal ou não. Estamos aqui na bacia Fjordar. São 3 contra 3, novato. Esse sou eu. E aparentemente é bem legal mesmo. Então vamos jogar aqui. Tem saqueador, guarda-vento e espectro. Vamos jogar de saqueador. Esse parece ser bem da hora. A gente tem uma... Pinos congelados ou rajadas. Vamos dar uma rajada no cara aqui. Meus amigos são... Hidrate e Reaper. Estou enfrentando o Stunt Killer. Soluço. Alguém que está com o Soluço. E Kawá. Ok. Tem dois malucos aí meio... Não sabendo o que querem escolher. Deve ser a primeira partida de todo mundo aqui. Eu não joguei. Então eu não sei como é que faz nada. Uma Mad Bender. Nossa, os gráficos são muito legais, cara. Eu não pude melhorar nem nada de opção gráfica aqui na beta. Só tem uma opção gráfica, basicamente. Mas estou jogando em 4K. Então eu tenho bolas de fogo e sou pro samejante. Ok. Então acho que vai ser a primeira rodada tutorial, então. Vamos lá. Provavelmente eu vou me ferrar. Acho que está carregando aqui. O pessoal deve estar carregando. Normalmente o meu PC carrega muito rápido. Então o jogo online eu sempre fico esperando. Vamos lá. Ah, tipo, você sai assim, na moral. Eita, lasqueira. Nossa, o jogo é muito legal. Eita, começaram a bater em mim. Espera aí. Oh, alguém me ajuda? Ixi, cadê o cara? Ah, meu Deus. Espera aí. Ah, morri. O soluço me matou. Meu Deus do céu. Um dia ele vai me matar. Mas o Reaper matou o carinha que eu chutei. Então, aparentemente tem uns escudos aí no mapa, ó. Pra você bater. Vamos lá. O soluço está correndo. Está 2x1 pro meu time. Gente do céu. Vamos lá. Ah, tem... Ah, rodada. A gente está na rodada 1. Olha. Olha lá. Já chorou. Já chorou. Dá uma batida no cara aqui. O cara chorou, hein, mano. Ah, eu vou morrer. Estou chorando. Nossa. É duro se manter vivo. Espera aí. Não, para de jogar os bagulho em mim. Vai. Sai. 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 Ah, ganhamos. Ok. Então, são 5 rodadas. Não matei ninguém ainda. Mas ganhamos. Mas dei um assist. Tá, eu estava tentando... Ah, opa. Tem novos conturos aqui. Rajada. Destrói todas as bolas de fogo inimigas fixadas em você. Ou seja, é um jeito de você se defender, né? Ok. Então, se eu apertar o X, eu posso me defender. Ui! Vai, dragão. Vai, dragão. Peraí, dragão. Opa, dragão. Não. Ele quase morreu. Matei? Matei o Sysfen Killer. 666, tapa na orelha. Pronto. Ah, eu não posso pegar mais aqui isso aqui. Então, vou tentar matar o Sol. Vamos se vingar do Soluço. O cara está peidando aqui, hein? Está peidando. Ih, está peidando. Fim da rodada em um minuto. Nossa. Mas é difícil de encontrar os players, às vezes. O que é aquele bagulho vermelho ali? Ah, não. Aqui eu acho que é do outro time. Nossa. Se queimamos. Ah, acertei o cara. Vai dar hora o jogo, mano. Eu espero que o jogo tenha uma campanha, ou alguma coisa do tipo. Ah, pode dar uma... Ganhamos? Ganhamos. Tá, eu matei um cara nessa rodada. Então, se a gente... Ah, coisa aqui. Temos marcas dos dragões. Ah, ok. Então, são... O jogo é bem simples. Ele não é muito difícil. Só que tem que ficar esperto aqui para não estragar o negócio. Oh, meu Deus. Mas... Será que é esse vermelho? Não, não. Cadê? Cadê? Oh, maldão. Cadê ele, mano? Ah, mano. Eu usei os bagulhos. Ué, cadê a tia? Esse cara sumiu. Pera aí. Nem sei o que está rolando aqui, velho. O que é? O que é? Cadê? A темa daqui. E aí Nossa, agora eu tô conseguindo desviar bem, mano Ah, vai ganhar, ganharam O que aconteceu com o meu time? Ele tá menor agora Eu acho que a gente desconectou, viu Tá, vamos pra quarta rodada A gente vai perder isso aqui, eu tenho certeza Tá, agora eu acho que já tá liberado tudo Já deu pra entender como ele funciona É, é isso que eu percebi Tinha muita pouca gente, cara Cadê meu amiguinho? Vamos com o Reaper aqui Mas fiz merda, fiz merda Não peguei o coiso, fiz merda Fiz muita merda Sortei o cara, mas fui atingido Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Morrer Ah, meu Deus Mas o jogo é muito legal Muito legal mesmo Nossa amiguinha vai sobreviver? O Reaper ali tá indo bem, mano Morreu Morreu Boa Só atrás do soluço, velho Semana P socialism естة E aí O M De them Eu E Ah, começou o tempo extra Quem matar, ganha Mudoem essas porcaria daqui De veneno que eles soltaram Cadê os caras? Ganhamos? Ah, o Reaper matou o Soluço Ganhamos É Tipo, é um jogo muito legal Só que assim, eles não podem manter esse jogo no multiplayer, né Eles tem que ter um... Alguma coisinha extra Porque se esse jogo só for multiplayer, o pessoal vai cansar muito, eu acho Eu matei um, cara O Reaper matou quatro caras Eu dei um assist Morri duas vezes e morri duas vezes E o Soluço Jogou sozinho no final Tá, a gente vai ganhando aí Cheguei acho que no nível... Dois já, ou não? Não é pra pular isso aqui não? Ah, cheguei no nível dois Tá, beleza Então pra tomar você matar no jogo, melhor vai Vamos na incubação Vamos equipar ele aqui E tem um jogo simples, tutorial de voo limpo, jogo pro iniciante Ah, isso aqui é seis contra seis, mano Ó, porque vai ter jogo ranqueado Jogo personalizado E basicamente é isso Não tem nada de campanha aqui Mas eu espero que eles façam uma campanha Porque eles tem que aproveitar a engine, cara Vamos jogar aqui Um bagulho seis contra seis Ó, joga uma partida como guarda-vento E uma partida como fantasma Vamos jogar com as outras classes pra ver Eu tenho que jogar três jogos Vamos tentar fazer isso agora O ruim é que na minha partida A gente meio que... Os caras desconectaram Vamos pro lago Runavatam Runavatna Vamos jogar com essa mina aí Vamos ver se eu consigo pegar ela Ah, as colunas de ar Restauram sua estamina Quanto mais perto a explosão dos inimigos estiverem Com detonar, mais danos dos abatimentos Eles sofrerão Tá, vamos pegar a mina aqui Pra jogar uma vez com ela Tem o explosão e o tiro esfumaçado Vamos pegar Explosão Tem um cara no meu time Chama Esquilinho Juju-san Esses são brasileiros, certeza Aí o resto ali pode ser meio que Gringos É, tem que pegar uma galera que não vai quitar da partida, né Eles tem que ter um sistema de punição Pra não deixar os caras quitar Porque lá no final da minha partida foi uma porcaria Então vai começar Mesmo com todo mundo selecionado Demora um pouquinho Nossa, mano, é muito legal, cara A apresentação do jogo E os gráficos Eu curti bastante, mano Eu não tenho informação se ele vai ser free to play ou não Mas parece que sim Não, ele vai ser free to play Vai ser free to play Ai, droga Nossa, eu bati na, velho O que eu tenho que fazer nessa fase O que eu tenho que fazer nessa fase? Oi Querida, cheguei Nossa, meu Deus do céu Nossa, aquele cara tá ferrado Já morreu Não pode deixar ele embora Não pode deixar ele embora Caça ele, caça ele Ele tá ali Ele tá morto Quase morto Ah, não Ele recuperou a vida Nossa, essa fase aqui é bem mais difícil Tenho que ver o que acontece com esse Ah, esse tiro é forte Ok Matei o zero Deixa eu ver se eu consigo pegar algumas coisinhas aqui Nossa, os babas são muito legais, cara Gostei bastante do jogo até agora Aqueles caras aí Ah, matei outro cara Droga Ele morri Foi a batida Nossa, uma ideia muito louca isso aqui De É Luta de dragões, cara Assim, eu fico pensando Como é que ninguém nunca tentou fazer isso Existe algum jogo assim Antigo? Eu acredito que não Que eu lembro assim de cabeça Nesse estilo eu acho que não tem não, cara Mas multiplayer ainda? Vamos caçar aquele otário ali O que eu tenho que fazer com isso aqui? Ah, o Jordan ficou berserker Ok Então ele vai ter que matar os caras aqui Mas cadê os caras, velho? Tá mais difícil de encontrar as pessoas Não sei o que Matei? Não Não, eu peguei uma ceste Olha, nos momentos mais críticos Aí o FPS cai um pouquinho até Mas aqui eu acho que eu peguei o Cadê ele? Opa, peraí, cadê? O meu time parece que tá indo melhor Mas eu não sei Haha, matei Não Eu matei, eu matei Eu matei o carinha Ué, essa mina é boa pra caramba, velho Curti ela Matei ele de novo Ok Estou começando a ficar bom nisso aqui Vou tentar matar aquele morroque ali Um, droga Os caras querem se vingar, mano Tá bom, copo de orgulho Toma aí, mano Tô ferido Vamos ver se eu consigo pegar isso aqui Peguei uma Darkpiercer Vamos ver se a gente consegue Nossa, esse cara vai morrer Da hora, velho Ah, ele bateu Peraí, mano Cadê ele? Agora que eu tô com a arma da hora aqui Tá, vamos ver se eu consigo puxar alguém Vai Ah, eu só preciso travar em alguém, mano Tô conseguindo Aí, matei Nossa, agora deu um lag Nossa, agora deu uma caída no FPS Legal Não tem problema Tá dando pra jogar Eu só não entendi porque o FPS caiu do nada Oh Oh Então a recompensa expirou Que eu nem sabia qual que era a recompensa Mas não tem problema Ah, o cara passou Acertei o cara, hein Ah, matei Nossa, eu matei uma galera Nisso aqui, hein Vamos ver quantos eu fiz Ah, não fiquei nem em segundo Caramba, o pessoal jogou melhor do que Nossa, meu time Massacrou os malucos É da hora que eu peguei aquela arma Eu ajudei a matar seis Não, matei seis Peguei um assist e morri uma vez Fiz onze pontos O resto do outro time lá só sofreu Então a gente jogou com a menininha E agora pra completar Vamos jogar com aquele cara lá Da terceira classe Mas ela é muito boa essa aqui, viu Eu achei ela melhor do que o primeiro dragão Então aqui começa O atrapamento E a gente continua aí É legal que a gente vai pegando umas armaduras Para os dragões depois Deve ter bastante coisa de... Então vamos jogar mais um jogo simples aqui E aí a gente joga uma vez com o fantasma Que é aquele cara mais... Nervosão Deixa eu só confirmar um bagulho aqui É, ele vai ser um jogo free to play, galera Ele vai ser lançado no Steam E por enquanto é isso Uma bem da hora, cara Eu curti pra caramba Provavelmente deve ter algum lançamento De... Temos explosão em mina Vamos pôr explosão É... Deve ter algum lançamento Para console no futuro Provavelmente eles vão tentar aproveitar Esse jogo Para console Nossa, aqui a gente já está entrando Com menos gente Ah tá, entrou Ó, o maluco ali do time level 11, mano Elder Dragon Aquele ali já está meio... Meio safadão, hein, mano Eu estou no nível 2 ainda Vamos lá Mas gostei muito da premissa do jogo Eu estou sentindo que a gente vai perder essa aqui Nossa, o aprendiz Zero vitórias, duas perdas Está parecendo eu, hein Mas eu joguei as duas partidas E ganhei as duas vezes, hein Vamos lá Esse modo aqui Parece que é um modo De bandeira Nossa, mas é muito legal o jogo, cara Quem não gosta de dragões, cara? Ah, então é um capture the flag, basicamente Ou o Elder Dragon pegou a bandeira bem rápido Caraca, mano Ele já marcou o ponto Vou matar ele Ah, troca... Ah, porra Eu tenho que derrubar o cara da bandeira mesmo Nossa, esse dragão ele é lento pra caramba Rapaz, o cara vai fazer o touchdown Nossa, foi muito rápido Tá, eu entendi Tem que pegar a bandeira e fazer um rolê com a bandeira Ah, mas esse modo aqui é meio... Se o seu time não ficar com a bandeira, você se lasca Mano, esse dragão ele é lerdo Curtiu mais a mina, velho A mina tava mais potente Aonde que vai vir a bandeira? É esse que eu quero ver Nossa, pegou a bandeira O meu amigo tá aqui Ô, vagabundo Acertei alguém Nossa, eu bati, né? A gente perdeu a... Não, a gente ganhou um... Coisinho Tá, o maluco que tá com a bandeira Ele tem que passar nos arcos, ó Aí derrubaram a bandeira É Joãozeirinha A Joãozeira vai morrer Joãozeira Acho que o Joãozeira é muito rápido Acho que eu tô com a classe errada aqui, hein, mano É Joãozeira Tô te caçando, velho Que é da mãe, mano Ah, eu... Eu ia derrotar ele, mano Nossa, muito rápido esse modo Só não curti porque... Ah, acabou já Nossa, foi muito rápido Mas, ó Ele tava com a mina, velho Esse dragão da mina é o mais veloz Eu acho que o que eu tô é o mais lento Só que o meu deve ser o mais forte Deve dar mais porrada Eu não fiz nada nessa partida Eu só consegui acertar os caras Dois segundos, basicamente Tá, eu acho que eu completei todas as missões Do... Do negócio de quest lá Vamos ver aí o que vai acontecer Completei o ovo? Não Vamos jogar mais uma só pra ver o que acontece quando a gente completa o ovo Mas acho que eu vou jogar com a mina, velho Após você completar uma missão diária, você ganha uma chave A cada sete dias suas chaves são consumidas automaticamente pra desbloquear um balde recompensa Tá, então a gente tem uma chave aí Agora tem as missões semanais aqui, ó Matar 30 inimigos no modo carnificina e pegar 6 bandeiras 6 vezes as portões de fogo Tá, então tem um monte de... Tem um reforço de XP aqui Acho que aqui na loja deve ter... Ah, você pode comprar coisas com o ponto do jogo e também deve ter cash, né Vai ter novas classes aí em breve, porque ainda é isso aqui a beta Aí é os reforços aqui que você pode comprar Aí tem os preços aqui Vamos ver se eles vão meter muita faca, né Aí pra quem gosta de cosméticos e... O problema dos jogos free to play é que eles dão bônus às vezes pras coisas pagas Que são, assim, infinitamente melhores pra galera que não compra nada, tá ligado? Aí quem tá pagando sempre leva a melhor, né Espero que não seja o caso desse jogo Vamos ver quando ele vai lançar aí, né Vamos pegar... Ah, vamos pegar a explosão A explosão é legal Então essa é a carnificina Eu acho que nesse modo aqui deve ser só a matança total Vamos lá Acho que o que descontrolou o outro time lá É que tinha aquele cara nível 11 que já tava viciadaço Tem que jogar só com nós aqui, que é noob Todo mundo nível 2 e 3 aqui Então todo mundo mais ou menos no mesmo nível O modo multiplayer também tem esse problema, cara Às vezes é... Muito difícil, tá ligado? Dependendo de se a galera já é boa no jogo Porque nem quando eu fui jogar o Fortnite Nossa Tomei um pau, assim, legendário Tá, aqui eu acho que é só a matança mesmo, né Nossa, vou bater na... Não tem a lança, né Acho que não Bom, tem 6 minutos só Já mataram um ali Aquele Prime ali Haha, o Prime já era E agora eu já era também Matei? Nossa, matei junto Nossa, matei um cara do nada Agora eu morri Agora eu morri Eu usei a explosão e matei o cara Vagabão O pedro é sempre inastimável, nossa Eu quero pegar de novo aquela lança louca lá O cara lá era da hora A gente tá perdendo Oi, Thiaguinho Tudo bem, mano? Morreu É bom caçar um cara Que já tá sendo caçado Porque aí ele se desespera E se ferra Olha, eles estão me caçando Oh, meu Deus Umas evasivas aqui Ah, morri É, eu acho que não vai ser muito fácil, não Aqui são vários minutos, mas Acho que não tem limite nesse modo Tem que pegar aquilo ali Acho que entra no modo Berserker, né O cara conseguiu? Nossa, meu Deus do céu É, matei o cara, mas A que custo Que ponto chegamos Ah, meu Deus Oh, cretino Oh, cretino Matei um cara ali, mano Matei dois Ah, agora vou morrer Ah, morri Ah, mas tô indo bem Tô indo bem Matei uma galera do outro time Talvez a gente não ganhe Mas pelo menos a gente vai ficar perto E essa classe aqui da mina É a minha favorita Não acostumei muito com os outros dois dragões Mas essa aqui eu tô dando pra Dar uns pinotes Nossa, tem três caras em cima de mim Nossa, vou morrer Aí é difícil Três negros em cima Ah, o cara conseguiu Dar o pinote Ele tá indo rápido Depois eu tenho que aprender Como é que dá esses ghosts, mano Ah, não Ah, ok Eu não tinha dado sprint Puta, até agora Eu tava fazendo errada Nossa, agora o pessoal vai se ferrar Agora eu aprendi a dar o ghost Sortei alguém aí É por isso que Então é isso aqui que recupera o Ah, a Drogpinsor tá ali Peguei Ah, o Drogpinsor Ah, me matou Filha da mãe Porque essa daí dá hit kill direto Mas meu time tá jogando bem Tá empatado Tá lá e cá Cretinos, vamos lá Drogpinsor Oh Cadê ele? Ah, ele superou a vida O importante aqui também é não morrer, né? Ajudei aqui o cara a matar ela Supondo que Himiko é o nome japonesa, é uma menina japonesa, sei lá Pode ser um cara de 40 anos também Uh, vagabundo! Deu uma queimada na galera, mas morri junto! Nossa! Perdemos no final! Mas da hora, esse modo aí foi legal! Só aprendi a dar o boost no final, mas tá valendo! Deixa eu ver... Eu acho que eu matei bastante gente, deixa eu ver... Mas sempre são as minas que estão ficando top de linha... Eu acho que esse dragão é mais forte, cara... Tô achando, ó... Consegui aí, eu matei 6, acho... Só que eu morri 6 vezes, se eu não tivesse morrido tanto talvez meu time tenha ganhado... Mas tá aí então um gameplay do Century Age of Ashes, então é um jogo free to play que vai sair para PC no Steam Vamos chocar o ovo aqui para ver o que acontece Tá, vamos lá para o... Para a incubação Tá, a customização tá ali... Então a gente tem aqui na incubação... Aí a gente tem o guarda-vento aqui, mas eu acho que ele é igual com o que eu tinha... Ah, não... Nossa, aqui dá para trocar tudo então... Esse aqui é o que a gente estava antes, esse aqui é o novo... Legal Aí vai poder mexer em tudo isso aqui, ó... No dragão... Mais para frente... Legal Então tem bastante... Customização aí... Eu espero mesmo que eles consigam fazer tipo algum modo... Que dê para destruir o computador também, entendeu? É... um PVE, sabe? Porque eu acho que só o multiplayer talvez fique um pouco cansativo... O pessoal se... Se cansa um pouco rápido do jogo... Mas o jogo é muito legal... Tem gráficos muito legais... E vai lançar aí para PC no futuro... O Closed Beta está no Steam... Para quem quiser testar... Não sei até quando ele vai, mas está aí... E... É isso... Vou ficando por aqui... Um abraço para todo mundo... E até a próxima aí no canal... Valeu galera... Falou, fui! E tchau... Tchau...